Fala pessoal, beleza? Olha, hoje é feriado aqui na minha cidade, né? Anápolis. Olha aí, ó, finalzinho do dia aqui. Resolvi gravar um vídeo rapidinho aqui pra vocês. Eu tô num lugar aqui que tem tudo a ver com o feriado hoje, né? Tô na Praça Santana, cara, e na igreja de Santana, né? E tudo começou, cara, com uma fazendeira, né? Que passou aqui por essa região quando não tinha nada. Hoje aí vocês estão vendo, ó, cheio de prédio, cheio de casa, essa coisa toda. Mas antes não tinha nada. E eles passavam pela região, né? Era só mato aqui. E aí numa dessas viagens aí, essa fazendeira com uma santinha, cavalo, mula, né? Aqueles bichos todos lá. Uma mula empacou, cara. A que tava com ela lá e com a santa. E não queria sair desse lugar aí que vocês estão vendo aqui, ó. Onde é a igreja aqui, ó, de Santana. Então a história conta isso. E aí o que que eles interpretaram? Falaram, a santinha quer ficar aqui, né? Então eles construíram lá em 1800 e bolinha. Uma capela e tal. Que mais tarde viraria a linda cidade de Anápolis, né? Que é essa cidade aí que vocês já cansaram de ver vídeo aqui no canal. Então hoje eu resolvi fazer essa homenagem aqui, né? A padroeira da cidade. Sobrevoando aqui a Praça Santana e a Igreja Santana. Eu acho que o pessoal aqui da cidade nunca viu a igreja desse jeito aí, ó. Com detalhes assim, né? Olha que legal a cruz ali. Tem uma... Uma... Uma janelinha ali, bem legal. Isso aí deve ser pro pessoal fazer manutenção, né? Ali a Rádio 96. Ó, a Rádio 96 FM bem conhecida aqui na cidade também. E essa igreja tem um formato de cruz. Eu vou chegar mais pra lá. Eu quero achar uma posição aqui bem bacana pra tirar uma foto bem legal pra... Pra colocar na miniatura do vídeo. Vai ter que ser bem rápido aqui. Vou ter que gravar isso correndo aqui. Acabei de sair do trabalho. E aí... Eu vou... Eu falei, pô, tem que gravar lá rapidinho. Vou ter que correr. Sem editar, sem nada e... E... E colocar isso aqui pra vocês. Então essa é a igreja de Santana. E o mais curioso agora. Aquela imagem lá de 1800. Que... De toda essa história aí, né? Ela tá aí ainda, cara. Tá aí na igreja. É um patrimônio histórico, né? Da cidade de Anápolis. Ela tá... Tá na igreja ainda. Olha só que bacana, tá vendo? É bem legal, né? Tá vendo o formato da igreja aí? Bacana. Espero que vocês tenham gostado aí. Você que é napolino, né? É... Hoje feriadão aí. Mas às vezes é feriado e o cara nem sabe porquê, né? Então... Então... Então aqui você fica sabendo. Dia da padroeira da cidade, né? Aqui de Anápolis, Goiás. E aí tem uns casos aí agora. Eu acredito que... Esteja acontecendo alguma missa aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Compartilhe com o amigo que se gostou. E assista os outros vídeos aí, cara. Tá cheio de vídeo legal aí no canal, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.